A solidariedade que o Papa Francisco falou lá no discurso daquela favela lá de Rui Vinhos, a solidariedade que depois ele repetiu em outro discurso dele, é uma solidariedade diferente. É uma solidariedade diferente. É a solidariedade que nós vamos explicar agora, vamos ver mais tarde. Você faz a partilha, a partir do momento em que você dividir que alguma coisa pode. Chegou uma pessoa...